Tô no maroto, tô no maroto! Tô no maroto! Batei um! Batei outro! Foi! Olha lá! Confia no clunt! Confia no clunt! Vamos que dá! Vamos que dá! Beleza, beleza, eu vou classificar! Eu vou classificar! Tem dois parados lá na frente! Tá tudo liso, tá tudo liso! Só vai! Tá tudo liso! Beleza, beleza! Olha o cara tentando me trollar! Caraca, o cara se jogou! Só tem mais dois! Eu tenho que classificar! Eu tenho! Eu tô voltando! Passou! Já passa a nip, tá? Tem banana, tem banana! Vai ser a zack B! A zack B! Passou! Oh! Louco! Calma, calma! Respira, respira! É só uma kill! É só mais uma kill! Vamos lá! No meio! Tô indo pro B! Tô indo pro B! Tô indo pro B! Calma, retakes! Calma, calma, calma! Plantou! Oh, louco! Hack! Ah, ele liguei! Liguei! Não sei onde tá o outro! Cadê o outro? Tá igreja, igreja, igreja! Tá aqui, tá aqui, tá aqui? Meu Deus do céu! Ele... Ele... Cara, você não tá acontecendo com vocês? Não! Eu tô morrendo, então! Limeão! Calma, calma! Tá acontecendo com vocês? Ele já tá voando! Ah, ele já tá voando! Não é possível, véi! Aê! Bolts! Bolts! Me deu! Aê! Aê! Beleza! God! God! Vou entrar o Meios! God! Nossa Senhora! Eu Deu! É! É! Digo da... Nossa! Ah, eu só vou jogar de Digo! Ah, eu só vou jogar de Digo! Parou! Ah, eu só vou jogar de Digo! Não vem! Vamos ver se ele... Não é a questão de FNX vai ganhar ou vai perder! É a questão de se ele quer ganhar ou quer perder! Ele não... Ele quer ganhar ou quer perder! Ele não quer nem ganhar nem perder! Ele quer... Se ele quiser, ele ganha! Se ele não quiser, não tem problema! Fundo! Acabou! Nossa, vocês estão me carregando demais! Minha, vem cá! Deixa eu te mostrar um negócio! Vou pegar o mapa! Olha que da hora essa parte do mapa! Encosta nessa porta! Não! Não! Ah! Me! Me pode ter passado! Vou jogar recuado! Mais um minuto! Outros! Beleza, Liminha! Vou mostrar ele! Vem! 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 Ah, sim! Nossa, sim! Vem! Mata, mata! Vou matar! Cadê? 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 Ah, eu vou matar ele! Vou matar ele! Pronto! Vai! Vamos lá! Vocês tem kit? Deixa ele tá primeiro, Liminha! Você mata, Liminha! Bele, 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 vai! Deixa eu passar aonde que ele tá aqui, né? Vai! Vem! Vem! Ele é teu! Onde ele tá? Aqui, ó! Aê! Boa! Vamos! Este! Como eu digo sempre, quem recebe dá e quem dá recebe! Falta um gabinete pra gente aqui, que mais falta um. Dá mais também! Falta um gabinete... Vamos dando! Pô, se até a Letty se assusta com a cara do Gal, a gente também, né? A gente... Quando ele bota a cara na câmera lá, a gente... Né? Tô jogando bem, hein, CT! Nossa! Que isso! Peguei o outro! Ah, tem lá pra ver, lá pra ver! Parem a Twitch! Não, sobe nada! Beleza! Beleza, anima! Tá suave! Aqui a gente já zerou! Tem mamores! Aqui a gente zerou! Ó, peguei aqui, ó! Ah, pode ir! Olha, a gente tem kit aqui, viu? Tem alguns kits aqui, ó! Limeia, desce, Limeia! Pode descer pulando mesmo? Não, não, pode não! Não, 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 não! Que coisa foi essa? Não, 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 não! O Limeia tá botando fogo no carro, velho! Não, 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 não! Não fiz isso, não! Calma, não fui eu! Não fui eu! 32, é só... 2 na área! Tem foer aqui! Vou chutar! Lá embaixo! Lá embaixo, Limeia! De longe! Hum, nossa! Colato, meu Deus! Que isso! Que isso! Caramba! Entrou B, entrou B, entrou B! Logo B, logo B! Tem meio também, velho! Quer outro? Tá aqui, tá aqui na B já! Tô indo B! Quer outro? 3 e meio, tá? Nossa senhora! Que outra! Meu Deus! Mais um, mais um, mais um! Tá aqui, tá aqui já! Tá aqui na B já! Meu! Parem a... Nossa! Outro! Outro! Parem a Twitch! Meu Deus! Cadê esse último? Calma, calma, calma! Eu ouvi aqui, meu! Tá, tá, tá ali! Tá ali mesmo! Tem, tem ali? Tem, tem! Tá aqui, tá ali! Tá, mas não tá nada! Não, não! Outro! 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 Tem em mim! Olha o Clutch! O primeiro do PC novo! Eu, eu, naquilhinha! Olha, eu, naquilhinha! E vamos! Eita! Opa, aí! Vamos! 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 Matei o! Aqui! Beleza! Vai! Maroto! Vai! Onde? Vamos embora! E vai! E faz um entre! E não se admira! Conversa em T! Liminha tem bala pra trocar, hein! Olha, Liminha tem bala pra trocar! E vai indo! E vai! E vai, Brasil! Cara, vai ter que ir! Que lindo, Liminha! Caraca! Valeu, valeu! 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 Fala dele! Fala dele! Tavares! É o Gal Cabeçade! Caixa d'água! O Gal Cabeção! Fala dele! Dá risada! E faz meme! E faz meme! Lá vai o Gaules! Lá vai o Gaules! Ele dá risada! E joga! Ah, eu tenho aqui já! Tem, Liminha! Então baixa esse aqui, Liminha! Golf It! Golf Espaço It! Já tô baixando, BT! Não vou nem perder tempo! Não vou nem jogar outro jogo, não! Eu já tô aqui na Steam já! Peraí, não compra não pra galera... Calma aí! É, 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 galera tá falando que é esse! É esse mesmo! Qual que é? Deixa eu ver se esse aqui tem um multiplayer! Ah, BT! Deixa eu conferir aqui! Peraí, pra não dar bigode! Ô, BT! Eu já comprei, BT! Não, então aí! Agora é esse! Pô, mas esse CS já me abalou pelo FPS! Como caiu o meu FPS! Eu vi o teu... É atualização do Windows aqui, BT! O meu também! Não, mas tu, Liminha, tá com o PC ruimzinho, né? O meu não é... O meu era pra tá melhor! Nossa! Porra! Porra, me humilhou aqui! O do Liminha é triste, velho! Tá louco! Nós estamos russos? Ou nós estamos fazendo o que o BBG gosta? Você tá papando os caras aqui, velho! Não, que desumilde, porra! O PC do Liminha não é bom, porra! É! Faz milagre! Tem aqui meio, meio! Dois cavernas! Tomou um! Tomou um, tem outro! Ai, meu... Buraco, um! Batei porta! Mais um porta! Mais um porta! Isso, porra! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Fala dele! Empurra, Liminha! Ai, empurra! Aqui é Clutch! Fala dele! Olha aí! Tipo, você olha o tamanho e beleza! Dá a grossura! Daí você coloca a mão, aí você senta! Mas você não tem que ter coragem! Essa palavra aí... Você ter coragem pra sentar em cima, nada a ver, né? Liminha, é verdade que você na escola era conhecida como chinês africano, 23 centímetros! Régua... Não! 30 centímetros, a régua tem 30, né? Tá bom, pessoal! Já viu o filme da Rita Cadillac, uma diva do cinema brasileiro? Não! Eu não sou muito culto em relação a filmes antigos, né? Eu acho ruim de assistir porque é antigo e normalmente que antigo é um pouco pior, é pra ser um pouco pior, a não ser que se for um clássico, né? Se você torce, se você é brasileiro, você torce pros dois! Se um mamou, mamou todo mundo! Se um ganhou, ganhou o Brasil! Ganhou o Brasil, mamou todo mundo! Se ganhou a Dinamarca e a Astral, você ganhou? Porque senão, cara, vira uma maçã total! Tá bom, tá bom, tá bom! Vai da fuga, tá da fuga! Banguei, banguei! Boa! Boa, Tiburcio! O cara deu um... O cara deu um... Tiburcio! O cara não, né? Tô falando, o cara parece que tô jogando MM! É o Tiburcio! Dando um pulante! Alá, coldizeira! The madame! The beef! Não tem condições, cara! Não tem condições, cara! Não tem! Nossa senhora! Glocado! Glocado! Peguei! Ah, tem mais bomba! Corre! Oh, uma gold! Que isso! Dá outro! Cadê? Meu Deus! Para, 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 para! Para, 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 para! Para, senhoras e senhores! Para, Twitch! Bantão! Parem os canais da Twitch! Parem os canais da Twitch! Ah, Felipe, Théo! Cê tá em... Cê tá em 1900! Essa piada... Essa piada do Dady Costa e do pau lá, não sei o quê... Existia desde quando o Gaules era nascido, cara! Aqui no... No... Olha... Olha o cara aqui, ó! Vendo o Nick! Olha que mercenário! O cara vendo o Nick! Ele me manda um vendo o Nick aqui! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O cara é um... Que cara de pau, meu! Vamos... Vamos tirar a camisa aqui, ó! Tira a camisa! Tira a camisa! Tirei a camisa! Tirei a camisa! Tirei a camisa! Tirei a camisa! Pô! Ah, o Lindinho... O Lindinho tá sempre atrás de mim, cara! Ele vai! Eu vou na frente e ele vai atrás, ó! E vai, cara! O Lindinho tem coragem! O Lindinho tem coragem! O Lindinho tem coragem! Fiz outra banks! Eu vou avançar por baixo! Saí vivo! Tem meio! Não sei como que eu saí vivo! Eu saí vivo! Matei! Outro! Vem! Vem, Nimi! Plantou onde? Plantou, plantou! Caixa fogo, Nimi! Eu não dei forte agora! Cadê ele? Tá no bombe! Tá no bombe, default! Pé, ó, linda! Fala! Fala aqui! Venha! Sentimento nostálgico pra mim é mágico Escutando tracks do tempo do rádio Eu nem existia, que contradição Como se eu tivesse outra estação Era informação, falta inspiração Pois o dia a dia não existe mais não Falta compreensão, só tem competição O mundo na mão e lixo no chão Tão evoluídos e tão atrasados Até com o dia!